Isso, isso aí mesmo, atualizou aqui, vocês podem ver que eu já tô com uma skin nova, calma que eu vou explicar como que eu peguei ela E vou ensinar também como baixar essa nova versão aqui, 0.41, que é a beta pra você estar jogando e tá testando, beleza galera? Nessa atualização aqui galera, chegou várias novas skins, umas delas que tem aqui praticamente, ó Vou tá mostrando primeiramente os emotes, que é mais só que tá mostrando galera, ó, emotes novos que chegou Trainer Dance, que é emotes de zumbi, né? I need to, I need to, I need to, né? E também, novas dancinhas aqui também, ó É, aqui ó, esse aqui também, ó, de andar assim, bem da hora, também de andar E também a emotes aqui, também você pode ver aqui também, ó, o Buu Também chegou esse aqui também, ó, que é a mesma coisa que lá também aqui, ó, andar assim também, ó Bem da hora, né galera? Eu vou tá usando a partida com vocês também, ó Não chegou emotes novos, né, que a galera queria Mas chegou aqui também, ó, Hippie, né? Igual esse aqui, ó, o novo que chegou, Hippie Galera, skins novas Skins novas aí também chegou algumas skins bem da hora, que vocês podem ver, ó, lendário, já peguei duas Um aqui é esse babão, que parece o babão lá do Rei Pão em Frentes Um aqui é o bicho que assusta aqui, ó É, praticamente o fantasma Também chegou aqui esse carinha que é a cabeça de abrobra, né? O carinha também é do, do, da época do Halloween Ó, chegou aqui também aqui, ó Outras skins também aqui, ó, isso aqui é um zumbi Praticamente é um zumbi Outro zumbi, bem da hora Essa aqui também bem da hora Pelo mais que pareça, galera, elas são lendárias, tá? Essas skins aqui, elas são lendárias, beleza? Chegou mais outras skins também aqui, vou estar mostrando pra vocês aqui agora também, ó Ó, cara, deixa eu mostrar pra galerinha aqui, ó Chegou aqui também outras skins também aqui, ó Como? O gato fake, que eu chamo de gato fake Copio aquele gato lá que chegou no Stamogás Que é um gato zumbi também, se eu não me engano Também chegou também outras skins aqui, ó Zumbi também, bem da hora, ó, zumbi vermelho, galera Bem da hora também Tem mais outras skins também pra cá também, galera Que eu vou estar mostrando aqui pra vocês agora Tem bastante skins que chegou aqui, vocês precisam ver Nesse vídeo ainda, ó Cadê? Ó, chegou a skin que eu já mostrei, né? Tá certo Chegou também aqui um cara de pau, né? Um nariz de pau Que ele é um pau, né? Praticamente é um cara feito de madeira De pau, né? Aqui, ó, esse cara aqui, ó Ó, bem da hora também O Pinóculos, né? Pinóculos, Pinóculos Também chegou Aqui embaixo também, galera Chegou esse cara que tem uma caixa Ele queria ir pra lua Não deu certo Né? Tô brincando Esse cara que controla os botes, alguma coisa Chegou aquela skin também aqui, ó Que é o Capitão Mas é um Capitão Não é o Capitão Dourado É um outro Capitãozinho Também chegou essa aqui também Que é aquela lá Igual essa aqui que eu mostrei aqui, ó Duas, tá, galera? Duas igual aquela lá também São essas aí as novas skins Acabou chegando Não esqueci de mais nenhuma, né? É, não esqueci de mais nenhuma skin também Tá bom, galera? E no passe, galera De pegadas Chegou Essa balinha Cadê, ó? Cadê? A balinha, tá? Vou estar mostrando na parte também Como tá funcionando na balinha Também acabou chegando Esse negocinho aqui, ó De É, praticamente é um negocinho, galera Se eu não me engano Isso aqui é tipo De uma peça Eu acho que daquele mapa novo lá Que tem aquele mapa novo Não tem um zobô? Tipo aquelas peças do zobô Alguma coisa, cara E também chegou esse negocinho aqui De peida Alguma slime, né? Slime, é Slime também Bem da hora também, cara Isso também, galera Tá concentrando as coisas Já tô isso aqui das cores aqui, ó Tá ficando da hora As atualizações, galera Tá ficando muito da hora Beleza? Foram essas aí as coisas Que chegou na atualização No passe Também mudou coisa no passe também, ó Se você abriu o passe aqui Quem tava na minha live Viu Comenta aí Eu tava na live Quem tava na live Quem tava na minha live Viu Que eu comprei E zerei o passe aqui Da versão beta Só pra mostrar pra vocês Como funciona, cara Então deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal, ó Assim que você comprar o passe, galera Eu vou tá fazendo também Aqui no canal É... Como ter o passe de graça Eu vou tá fazendo aqui também Como ganhar ele de graça Com ter sorteio também Então se inscreve pra não perder Beleza, ó Aqui no passe, galera Assim que você compra o passe Olha só Você vai tá desbloqueando aqui Essa skininha da área Tá? Vai tá desbloqueando normal Só que aqui agora Não sendo, tipo É, não Mudou Aqui quando você comprar o passe Você vai tá ganhando Uma skin na área Que é essa daqui Tá? E pra cá é normal Você vai tá ganhando Algumas coisinhas Chegando ao meio do passe Chegando ao meio do passe, galera Vocês vão tá ganhando Essa skin aqui, ó Que eu peguei Quase no final do passe, ó Que é a skin Do fantasma Tá? E o emote Chegou a rasteira E chegou outras coisas Que eu vou tá coletando aqui Com vocês também No próximo vídeo também, tá, galera? Chegou bastante Mas bastante coisa Nessa nova transição Que a nova empresa aí Que está trabalhando No Stamogás Trouxe aí pra gente, tá, galera? Então tá bem da hora E como que você vai tá fazendo Pra instalar E baixar Essa versão Aí no seu mobile? É muito fácil E eu vou te ensinar Agora Nesse vídeo Beleza? Bom Primeiramente Se você tiver Na sua versão normal Do Stamogás Você tem que verificar Se você está Conectado Na conta Da Google Play Games Ou no Facebook Tá? Uma dessas duas Lembrando Não tem como jogar Na sua conta original Aqui no beta Você vai entrar Numa conta Teste uma conta Que não vai dar pra você Logar a sua conta É só pra você testar O beta, beleza? Então Bem explicado aí Tá, agora Você vai sair Da sua versão normal Tá? Saiu da sua versão normal Você vai vir aqui, ó No seu Stamogás Normal Você vai vir na PreStore Praticamente agora Vem na PreStore Entrando na PreStore, galerinha Vocês vão pesquisar Por Stamogás Ou vem em alta Aqui também vem em alta Você vai caçar Stamogás por aqui, ó Que tá nos 11 lugares Você clica aqui E aqui, galera Pra vocês não vai estar assim, ó Jogar já Nem vai estar com beta Você vai descer até aqui embaixo E vai estar aqui, ó Participar, tá? Participar do programa beta Você vai clicar aqui em participar Participar novamente Pronto E aqui Vai aparecer pra você atualizar Caso não aparecer Pra você atualizar aqui Você vai fechar aqui Na sua PreStore Vai segurar em cima dela Vai vir em informações E você vai vir aqui, ó Em armazenamento E vai limpar só o cachê, tá, galera? Aí você sai Vem aqui Fecha isso daqui Fecha tudo Aí você entra na PreStore novamente Pesquisa Stamogás E clica em atualizar Tá, galera, ó Vem aqui, ó Ó E vai estar aqui pra você atualizar O meu não tá aparecendo agora Porque eu já atualizei o meu, tá, galera? Mais um de vocês Vai estar pedindo pra atualizar E vocês atualizam E assim que vocês atualizarem Vocês entram E vai estar funcionando aí A versão beta Pra vocês E como faz pra sair do versão beta, tá? É muito fácil Eu vou entrar pra mostrar pra vocês Se tá funcionando tudo certinho aqui, ó Tá tudo certinho Tá funcionando, ó Entrou na minha conta Tudo certinho, ó Tá funcionando E como você vai estar fazendo Pra tá saindo dessa versão beta? Ah, eu não quero mais jogar Você vai fechar aqui também normalmente Vai vir aqui no seu estambogás Aqui, ó Segura em cima dele Eu recomendo vocês virem na pre-store primeiramente Vem na pre-store Você vai vir aqui Vai fazer aqui, ó Sair Tá, só clicar em sair E sair Pronto Ó, entrou Ah, mas meu tá na versão beta Se o senhor tiver ainda na versão beta Igual o meu Você vai ter que desinstalar O seu estambogás, tá, galera? Ó, eu vou desinstalar aqui, ó Só vim aqui, ó Desinstala ele Tá, desinstala o estambogás Pode desinstalar sem medo E instala novamente, tá, galera? Entrou, saiu Entra, instala E entra Que não vai tá mais na versão beta Beleza? Esse é o vídeo Até o próximo vídeo E fui, galera Transcrição e Legendas por Quintena Coelho